Mãe Oh mãe, mãe, cuida deste povo que é teu Que juntos vem louvar o nosso Deus Erguendo a voz queremos te cantar Aqui viemos com alegria Mãe do Carmelo te exaltar Trazemos as dores e alegrias E colocamos em teu altar Aqui viemos com alegria Mãe do Carmelo te exaltar Trazemos as dores e alegrias E colocamos em teu altar Mãe, cuida deste povo que é teu Que juntos vem louvar o nosso Deus Erguendo a voz queremos te cantar Oh mãe, mãe, cuida deste povo que é teu Que juntos vem louvar o nosso Deus Erguendo a voz queremos te cantar A ti entregamos nossa cidade Nosso estado, oh mãe do lugar Levai a teu filho as nossas preces Com alegria, com alegria vamos cantar Mãe, cuida deste povo que é teu Que juntos vem louvar o nosso Deus Erguendo a voz queremos te cantar Música 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 Música